e falando então no Daniel ouvi dizer que ele tinha mais uma apresentação para dar, desta vez um pouco mais uma abordagem em termos de software os programas que tem usado, acima de tudo o software através das licenças livres que é usado e desenvolvido pelo arquivo PT e desenvolvido publicamente então a palavra Daniel Ok, obrigado pronto, o evento já já vai longo, é muito interessante vou tentar ser sucinto e bastante informal portanto, pediram-me para falar acerca da importância do software livre e aberto no arquivo.pt e é extremamente importante para começar em primeiro lugar por uma estratégia de preservação digital, ou seja nós obtemos a informação da internet da web, que já vem em formatos abertos, ok? depois temos que guardá-la para ser preservada para o futuro e guardamos também num formato aberto e livre que é o formato ARC que é um formato normalizado e também por outro lado esta é a parte do armazenamento da informação portanto, temos que guardar a nossa informação em formatos abertos e livres mas por outro lado guardar só não chega não temos que manter a acessibilidade da informação ao longo do tempo e para isto é preciso termos ferramentas que garantam a aquisição da informação o seu armazenamento e o seu acesso e estas ferramentas este software que nós usamos é software livre e aberto e sempre foi desde o início com uma única exceção da qual eu muito me arrependo que justamente causou o colapso total do nosso serviço portanto a única vez em que eu como gestor do serviço na altura do projeto cedi a não usar software livre e aberto veio-me a causar o colapso completo do serviço fala-se em hardware e em software mas realmente tudo é software ok? portanto o hardware tem camadas de software programadas a um nível mais baixo e por política interna na altura estávamos a usar o software que geria o nosso hardware era um software fechado e proprietário e portanto nós estávamos toda a nossa infraestrutura e todos os nossos dados estavam a ser guardados neste hardware o que aconteceu? ao contrário do que nós gostaríamos e do que normalmente nos vendem o hardware começou-se a degradar nós pedimos assistência e a assistência não apareceu portanto as únicas pessoas que poderiam dar assistência àquele software fechado e privado era a empresa que o vendia e esta empresa não deu o suporte apesar das nossas insistências múltiplas insistências nós ficámos impotentemente a ver a nossa infraestrutura toda a degradar-se até o colapso total e perda completa dos nossos dados muitas vezes fala-se da importância hipotética de usar formatos abertos e usar software livre isto não é para vos meter medo que se vocês puserem a vossa informação em formatos fechados não livres provavelmente vão perdê-la é apenas uma questão de tempo ok? no nosso caso aconteceu mais rapidamente do que eu gostaria do que eu estava à espera devido a uma como é que eu ia dizer isto de uma forma politicamente correta de forma a uma prestação de serviço insuficiente relativa às nossas expectativas por parte do fornecedor mas o facto é que nós na FCCN na altura temos na altura e hoje temos imensos técnicos altamente qualificados e pelo simples facto de ser um software fechado nós não pudéssemos fazer nada portanto o único que nós conseguimos fazer era telefonar tentar marcar reuniões e esperar e rezar por assim dizer para que a nossa informação não se perdesse que foi o que aconteceu pronto lição aprendida da pior forma todo o software sem exceção é aberto e livre todo o software que é usado no arquivo .pt nós só usamos só integramos software externo claro que nós não desenvolvemos tudo se for livre e aberto e todo o software por sua vez que nós desenvolvemos também é livre e aberto e eu gostava só de vos mostrar vou partilhar aqui um ecrã porque uma coisa que nós gostaríamos e sempre incentivámos desde o início é que as pessoas ou a comunidade possa ter acesso ao nosso software deixa-me só portanto qualquer pessoa se for aqui ao arquivo .pt portanto estamos aqui na página na página de entrada do arquivo .pt se for aqui abaixo ao nosso rodapé então vê o meu ecrã sim Daniel ok se for aqui ao rodapé podem aqui ir à secção de API e código aberto e entram então aqui no nosso github onde nós concentramos todo o software que desenvolvemos e utilizamos portanto nós temos nós temos vários repositórios inicialmente o nosso software estava alojado no google code depois foi migrado para o github uma vez que o google code desapareceu mas vocês forem um destes repositórios que é o PWA Technologies podem arrancar aqui a partir do wiki e no nosso wiki temos aqui agregado no wiki PWA Technologies toda a informação de todos os projetos que nós temos se for aqui à nossa conta do arquivo podem ver que nós temos 62 repositórios portanto tudo sem exceção que nós fazemos é disponibilizado como software livre e gratuito portanto qualquer pessoa pode vir aqui descarregar editar submeter ischos melhorar portanto toda a nossa informação é livre e gratuita e eu gostava aqui de chamar a atenção para outro aspecto outro aspecto também importante que é a questão do acesso dos dados propriamente ou seja era aqui o exemplo que eu tinha aberto que é o da wikipedia.org portanto o facto de vocês conseguirem ou todos nós conseguimos chegar aqui e ver por exemplo como é que era a página da wikipedia em 2008 aqui à distância de um clique é algo que muitos arquivos da web não suportam porque há algumas organizações restringem o acesso da informação ou seja a informação foi publicada inicialmente de forma livre e aberta na internet mas depois de ser arquivada restringem o acesso à informação ainda passa a ser acessível apenas dentro das instalações das organizações que os guardam nós não concordamos com isto achamos que o nível de acesso deve ser mantido portanto se a informação era pública deve continuar pública e online deve continuar a ser pública online e nós forçamos para que este nível de acessibilidade se mantenha para que toda a gente possa aceder a esta informação um aspecto muito importante é que esta informação não é nossa e nós temos esta consciência portanto a informação continua a ser de quem a produziu nós apenas estamos a fornecer um serviço de preservação digital gratuito aos autores dos conteúdos na web então para esta informação poder ser reutilizada nós temos um conjunto de APIs e eu gostei muito da expressão que a Giovana utilizou de convergência digital porque na realidade o sucesso da internet e da web e realmente esta convergência digital esta interoperabilidade portanto nós sempre que criamos um novo recurso é importante que estes recursos possam interagir possam se alimentar de recursos externos e também possam contribuir para outros recursos que dele queiram beneficiar e o arquivo.pt de modo a facilitar esta interação esta interoperabilidade disponibiliza uma série de APIs que podem ver aqui no nosso GitHub como é que se podem utilizar e eu convido-vos a explorar e a desenvolver as ferramentas que considerarem úteis para tirar partido do arquivo.pt por outro lado o arquivo.pt na sua operação gera dados derivados e nós chegamos à conclusão que era importante também abrir estes dados derivados então temos aqui uma ligação que diz dados abertos e portanto nós criamos listas por exemplo temos aqui uma lista esta aqui que é uma lista de websites do Afeganistão e a queda do regime em agosto de 2021 outra lista de documentos relacionados com a celebração dos 500 anos da viagem de Firmão Magalhães outra da galeria de galerias e artistas que foi justamente criado na sequência daquela colaboração com a Boteca cardata da Fundação Carlos Rubenken temos coleções de dados também relacionadas com as eleições de websites de investigação e estes conjuntos de dados abertos estas listas penso eu que são excelentes recursos para por exemplo criar páginas no Wikipedia ou para enriquecer páginas no Wikipedia com links para recursos arquivados vocês podem tentar abrir algum destes recursos e podem ver que tem um conjunto de metadados associados vou aqui ver se consigo rapidamente descarregar este documento por exemplo este das galerias de arte e o arquivo .pt tem muita informação e muitas vezes nós nem sabemos por onde é que devemos começar e eu penso que estes conjuntos de dados derivados abertos podem ser bons pontos de arranque quando uma pessoa está interessada em estudar uma determinada temática em particular como aqui neste exemplo as galerias de arte e os artistas estes documentos em CSP mesmo assim demora aqui um bocadito a abrir se calhar convido-os a descarregar e depois a verem se tem alguma coisa já está temos aqui um exemplo um URL que foi identificado a classificação do URL portanto neste caso uma página do Facebook o nome do artista o tipo de artista neste caso é um autor portanto se é um artista ou se é um autor ou se é uma galeria o link para a versão arquivada o tipo que recolha que foi realizada e uma identificação do registro depois vocês podem explorar aqui portanto uma série de recursos nesta área ou então de blogs temos aqui recolhas de blogs de artistas e portanto este inventário pode ser extremamente interessante já querrei aqui em qualquer coisa não queria sem querer portanto está aqui o link para o o blog do artista uma pessoa pode até nem estar interessada pode estar interessada em ver os sites que ainda estão online e pode usar estes resultados derivados para os encontrar mais facilmente não necessariamente para encontrar as suas versões arquivadas pronto com mensagem final gostaria apenas chamar a vossa atenção para terem cuidado onde guardam os vossos dados hoje em dia há muitas plataformas onde é muito fácil nós colocarmos os nossos dados mas tenham cuidado e testem se conseguem recuperar os vossos próprios dados com facilidade ok portanto os dados são como já se devem começar a perceber agora na prática são algo extremamente valioso mais valioso do que os computadores ou o software os dados em si são o maior património que nós podemos ter portanto quando colocam os vossos dados ou quando os guardam numa plataforma externa ou num formato fechado a probabilidade de os perderem é muito alta avaliem bem qual o impacto que tem vocês perder os vossos dados e terem partido de infraestruturas públicas e abertas como o caso do arquivo.pt sempre quiserem guardar alguma informação ou o internet archive porque o arquivo.pt é focado em dados da web mas o internet archive por exemplo guarda também dados como livros ou programas de computador e tem ferramentas muito práticas para recuperar esta informação portanto nós temos de guardar no internet archive ou no arquivo computador mas temos de guardar nos nossos próprios computadores mas tenham cuidado não deixem que os vossos dados se tornem reféns de identidades externas e pronto é isto que eu tenho a dizer do software livre e dados abertos obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto